A informação do dia, né? A reunião que aconteceu hoje na Turquia entre os ministros das relações exteriores da Ucrânia e da Rússia terminou sem acordo. Então vamos imediatamente à Alemanha, Europa chamando, lá está o nosso correspondente Luca Bassani com as últimas informações e as atualizações desse conflito que entrou no 15º dia. Bem-vindo de volta, Luca. Boa tarde, Daniel. Pois é, a gente acaba de receber mais notícias de novos corredores humanitários para civis que estão sendo fortemente bombardeados por parte dos russos. Ontem nós já chamamos atenção para aquelas imagens tenebrosas do bombardeio, aquela maternidade, aquele hospital infantil na cidade de Mariupol e essa cidade continua sendo uma das mais atingidas por conta dos bombardeios russos. Uma cidade extremamente populosa e também há fortes indícios que a própria Rússia já esteja utilizando bombas termobáricas, essas bombas a vácuo em certas localidades da Ucrânia por conta das frustrações do presidente Putin no que diz respeito à ampliação do seu domínio territorial na Ucrânia. Lembrando a todos que essas bombas fazem parte de acordos selados entre países para que não sejam usadas em um conflito, para que não sejam usadas em uma situação de guerra. A Rússia e a Ucrânia, porém, não são signatárias desse tratado, o que dificulta ainda mais a argumentação por parte dos ucranianos de que tal manobra ou que tais armamentos são injustos e desumanos. Nós sabemos que são desumanos, mas não sendo eles signatários é algo bastante complicado do aspecto legal. De qualquer maneira, as imagens de destruição são chocantes. A cada hora recebemos novas atualizações, novas imagens como essas, cheias de famílias separadas, pessoas ensanguentadas e, obviamente, também as cidades destruídas, o que faz com que nós pensemos muito a respeito da reconstrução da Ucrânia, uma vez que tudo isso acabe. É muito importante que o conflito acabe, que soluções pacíficas sejam encontradas, mas não há indícios nenhum nesse momento de que isso seja aquilo que a Rússia quer. Por muito provavelmente, os ataques continuarão de forma bastante intensa, até como vários órgãos de inteligência já noticiaram que o pior poderia ainda estar por vir, já que o objetivo principal de Putin, Kiev e Kharkiv, as duas cidades mais populosas, está atrasado por conta da resistência da própria população ucraniana e do exército ucraniano, que, apesar de todas as suas limitações do aspecto bélico e do aspecto militar, tem resistido bravamente em todas essas localidades. Vamos ficar aqui com a esperança que um novo encontro aconteça. O primeiro, o ministro das relações exteriores, Dmitry Kuleba, da Ucrânia, já se manifestou positivamente em relação a um novo encontro como esse que aconteceu hoje na Turquia, dizendo que está disposto, mas para que as negociações tenham andamento e tenham resultados efetivos, é necessário que a Rússia esteja disposta a se comprometer e talvez disposta a diminuir as suas condições colocadas sobre a mesa, já que muitas delas são consideradas irreais do aspecto constitucional e também do aspecto de unidade territorial da Ucrânia. Jovem Pan News é a hora certa, uma hora e trinta e dois minutos. Agora, Luca, nós também recebemos a informação das agências internacionais que a cidade de Zitomir teria sido atacada pelos russos, inclusive os mísseis teriam atingido duas instalações de saúde, sendo um hospital infantil. Mas a informação preliminar aponta que esse hospital ou maternidade estaria vazio. Enfim, as informações chegam, a gente tenta apurar você aí na Alemanha, claro, com as apurações em tempo real com as agências de notícias. E agora, o nosso comentarista, Diogo Schep, gostaria de fazer uma pergunta a você. Luca, agora há pouco, poucos minutos atrás, veio a notícia nas agências internacionais de que 1.200 corpos já foram recolhidos das ruas de escombros em Mariupol, essa cidade aí no litoral do Mar Negro, que está sendo cercada, literalmente sitiada pelas forças russas. Algumas pessoas, inclusive, compararam com um cerco medieval, porque as pessoas estão sem acesso à água, sem poder receber suprimentos de comidas, crianças já sem comidas. Então, o que denota também que aquela afirmação dos russos de que a população civil na cidade está sendo usada como escudo humano não faz muito sentido, porque se a população não pode sair, então, como é que se pode afirmar que elas estão sendo usadas como escudo humano? A minha pergunta é a seguinte, a gente viu o depoimento ali da Kamala Harris, vice-presidente americana, tirando o corpo, dizendo que, enfim, evitando falar dos caças poloneses que poderiam ser enviados para a Ucrânia. Conforme essas cenas de matança de civis forem chegando cada vez mais, em maior número, ao Ocidente, aumentará a pressão para que o Ocidente tome uma atitude mais enérgica, além das já implantadas sanções? Com certeza, Diogo. A gente está vivendo um momento único na história no que diz respeito ao televisionamento e também à distribuição de informações perante essa guerra. Nunca antes, obviamente, por conta do advento da internet e das redes sociais ser mais recente, nós tivemos acesso a tantas imagens tenebrosas e devastadoras de uma guerra em tempo real. E isso tem sido o grande motivador dessas pessoas que vão às ruas todos os finais de semana aqui na Europa, nos Estados Unidos e grande parte do Ocidente, demandando mais ajuda por parte dos governos à Ucrânia, seja ela ajuda financeira, seja ajuda aos refugiados, seja também uma eventual ajuda militar. 1.200 corpos que foram encontrados na região de Mariupol é apenas o que se tem notícia, apenas o que foi notificado. É importante mencionar que muitos desses corpos vão ser identificados uma vez que a guerra acabe, que a reconstrução do país comece, que os escombros sejam devidamente separados e as pessoas possam identificar cada um dos seus familiares que morreram. Muitas pessoas são consideradas ainda desaparecidas. E isso mexe muito com a opinião pública e, consequentemente, leva as pessoas a cobrarem mais o seu governo no aspecto militar, essencialmente. Já que a gente vê que as sanções baquearam a Rússia, foi mais do que a Rússia esperava, não podemos dizer que não adiantou nada, porque tem adiantado, de certa forma, mas para a Ucrânia poder ter uma chance contra a Rússia, é necessário uma ajuda militar, seja através de caças, que é um assunto bastante delicado entre a Polônia e os Estados Unidos. Até hoje, a vice-presidente Kamala Harris estava com o presidente Duda da Polônia e percebe-se essa tensão em relação a esse assunto também no ar. e a própria questão, talvez, de fechar o espaço aéreo. Nós sabemos de todas as limitações que o tratado da OTAN impõe em relação a isso por conta de nenhum país querer declarar guerra à Rússia. E a Rússia já disse que isso seria interpretado como um ato de guerra e, obviamente, que isso se espalharia por todo o continente europeu, o que os aliados europeus dos Estados Unidos não querem. Porque os Estados Unidos, apesar de ser o maior financiador da OTAN, ele tem a vantagem geográfica de estar bastante distante desse conflito, não receber diretamente os refugiados ou, eventualmente, se essa guerra se espalhar, não vai chegar, primeiramente, no território americano. Vai chegar, primeiramente, na Polônia, na Alemanha, na Itália, nos países da OTAN que foram recém-chegados, Eslováquia, Hungria, Romênia. Então, a gente vê que há uma distinção também na postura adotada pelos Estados Unidos e o Reino Unido, de certa forma, mais unidos, e os outros países europeus que pensam não só no aspecto humano e das complicações que uma guerra dessa pode ter em seu território, mas também no aspecto econômico. Principalmente aqui na Alemanha, a gente fala muito, os ministros da economia, ministros das finanças, têm conversado muito sobre uma mudança, até mesmo nesse tratamento com a Rússia, pela forte dependência de 40% da nossa energia, e do nosso gás, ser provenientes da Rússia. No fundo, os problemas econômicos acabam ditando muito mais a reação dos países do que uma simples resposta ideológica. E acreditamos que, uma vez que tudo isso acabe, o comércio será reestabelecido de forma relativamente rápida, porque é de interesse mútuo, tanto para a Rússia vender as suas commodities e ter as sanções levantadas para poder operar de maneira normal, quanto os países europeus, para poder diminuir também o custo do seu combustível, da energia, que em algumas localidades da Europa, só para se ter noção, o combustível já está a 2 euros, o que é muito, muito caro para a realidade local. Até esse aumento chegou no Brasil, nós vemos hoje com os reajustes dos preços da Petrobras, mas aqui vai começar a se desenvolver como um problema interno também. Nosso correspondente, Luca Bassani, continua com a gente. Vamos acionar o repórter Luiz Kawaguchi, diretamente de Lviv, na Ucrânia. Ele chega ao vivo, vai trazer mais informações para a audiência da Jovem Pan News. Luiz, bem-vindo de volta. A gente tem acompanhado pelas agências internacionais que os ataques russos estão sendo intensificados nas últimas horas. Inclusive, a cidade de Zitomir teria sido alvo de mísseis russos e dois hospitais teriam sido atingidos, inclusive um hospital infantil. Não se sabe se esse hospital estaria operando ou não. A informação preliminar aponta para um hospital desativado ou pelo menos vazio. Qual é a situação aí em Lviv? O corredor humanitário está operando? Está funcionando? Sim, tem cerca de sete corredores humanitários que estão funcionando por todo o país. Eles tiram as pessoas das cidades que estão sendo mais atacadas, como o Kharkiv, por exemplo, ou cidades aí nos arredores de Kiev e levam para regiões relativamente mais seguras. De lá, as pessoas conseguem pegar ônibus e trens e conseguem chegar aqui na região de Lviv, que está sendo aí o principal ponto de saída para países como a Polônia e a Eslováquia. São as rotas aí que estão sendo preferidas pelos refugiados para tentar deixar a Ucrânia. E a cidade aqui de Lviv já está completamente cheia. O prefeito de Lviv já afirmou que está chegando aí a sua capacidade máxima. Não existem mais vagas em hotéis, não existem mais possibilidade de hospedar essas pessoas. Então, eles abriram estádios, abriram escolas e prédios públicos para que esses refugiados comecem a, pelo menos, ter um lugar aí abrigado do frio. Está fazendo muito frio aqui na Ucrânia. De noite aí está fazendo menos 4, menos 5 graus. É impossível que essas pessoas fiquem aí ao ar livre durante a noite. Então, estão sendo abrigadas nesses edifícios públicos para passar uma ou duas noites e depois seguir viagem para a fronteira da Polônia ou da Eslováquia, que são as principais rotas de saída aqui. Agora, a pergunta do nosso comentarista Fábio Piperno para o correspondente Luiz Kawaguchi, que está em Lviv, na Ucrânia. Piperno. Luiz, qual a expectativa da população em relação à chegada de ajuda militar de algum país da OTAN? Piperno, bom falar contigo. Obrigado pela pergunta. Então, eles estão um pouco céticos em relação a isso. Desde, praticamente, durante essas duas semanas aí de conflito, os ucranianos tinham uma... Eles não deixaram de nutrir esperanças, mas eles têm a real noção de que eles estão sozinhos nessa guerra. Sozinhos em relação a tropas. Eles sabem que não vão vir tropas e que a ajuda militar vai ser limitada aos equipamentos de defesa, que são esses foguetes, esses lança-mísseis que podem ser operados por um combatente, um combatente singular, e são bastante efetivos contra os blindados da Rússia. Mas ninguém aqui teve muita esperança de que eles iriam receber a ajuda de combatentes de outras nacionalidades, porque a OTAN teme que seja levada para um conflito direto com a Rússia. Teve essa questão que a gente está abordando aqui na Jovem Pan sobre a questão dos poloneses enviarem caças para ajudar os ucranianos, mas isso já está praticamente descartado, porque a Polônia falou, não, tudo bem, a gente manda os caças, só que Estados Unidos, vocês entregam, os Estados Unidos tirou o corpo fora. Então eles estão preferindo operar numa zona um pouco mais cinzenta. Um avião, você consegue descobrir de onde que ele levantou o voo para pousar na Ucrânia ou para lançar um ataque na Ucrânia. Então é fácil para a Rússia conseguir provas de quem estaria ajudando. Agora, rastrear esses equipamentos militares, esses Javelins, esses M-72, que são os lançadores de foguetes que estão retardando o avanço russo, é mais difícil, porque eles entram pela floresta, eles entram por pequenas trilhas e é mais difícil a Rússia culpar e dizer, olha, está vindo de tal lugar. Acredita que seja da Polônia e da Romênia, mas não tem como a Rússia conseguir provas materiais disso.